Pode ter comunista, cristão, isso existe, bicho. Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, essas pessoas não são, não servem a Jesus. Pode servir a Jesus e a Satanás ao mesmo tempo? Não, né? É, né, gente... Mas é isso, eu vou lhe perguntar, Guilherme, quem é inferior? O cara que estupra o próprio filho ou o filho do vizinho? Quem é inferior? Quem é inferior o cara que diz que é seu amigo e estupra seu filho? Ou o cara que diz que é seu inimigo e diga assim, se seu filho vier aqui eu estupro ele? Quem é o inimigo maior? O cara que diz a você, se você vier em minha área eu te mato? Ou o cara que diz que é seu amigo e te envenena? É isso, pra mim o Bolsonaro é moralmente inferior a Lula. Eu nunca votaria em Lula, nunca votaria em Lula, mas pra mim o Bolsonaro é moralmente inferior a Lula. Bolsonaro dizia uma coisa e fazia outra. Lula disse alguma vez que não ia fazer o que ele fez? Não, ele fez. Nas últimas eleições não, mas antes sim. Lula não indicou o cara que segurou todas ele no STF? Rapaz, a economia se resume em uma palavra, escassez. É mentira o que eu tô dizendo? Não. A política se resume em uma palavra, reciprocidade, meu irmão. Você me trate da maneira que eu te trato que a gente vai continuar bem. Se você escalar, eu também vou escalar e eu vou destruir ou você vai me destruir, não é isso? E qualquer tipo de conflito é custo. Ah, traiu, não sei quem traiu Bolsonaro, não sei quem traiu Bolsonaro. O Bolsonaro que traiu todos, que não tratou as pessoas de maneira recíproca, meu irmão. Perfeito. O Bolsonaro que se destruiu, rapaz. Perfeito. Ele tá reclamando que a tartaruga não voou, porra. Você acha que frota, você acha que Bolsonaro não conhecia a natureza de frota, de joias, dessas pessoas, porra. Ele tá ordenando a tartaruga voar e a tartaruga não voa, ele tem uma tartaruga de desobediente, não é isso ou não? Eu só acho que o Bolsonaro não é tão inteligente pra saber tudo isso. Ah, ele não sabe que Morão, que ele conhece há mais de 50 anos, mais do que eu tenho tempo de vida, que é submisso a interesses chinês, ele não sabe que Santos Cruz é desarmamentista, ele não sabe que o outro mamou, como é o nome do outro, o Vilas Boas, mamou dinheiro, benefício de uma energia desarmamentista, rapaz. Ele prometeu ou não prometeu da nazificação, junto do princeso lá, eles mencionaram isso em diversos eventos de campanha, era promessa, eu não votei em Bolsonaro pra ver obra, eu votei em Bolsonaro pra ver combate ao comunismo. As coisas baratas na vida são pagas em moeda, é puta, é vagabundo, é ladrão, que você dá dinheiro das costas, não é isso? Sua mulher tá reclamando, sua mãe, você vai dizer, tome dois mil reais e cala a boca, é isso que você dá, assim que você trata da sua mulher e da sua mãe, não é isso ou não? Eu tô de plena corda com você, eu tô de plena corda. Eu não quero saber se tem coisa de porra de roubar dinheiro, a coisa menos importante que tem no governo, eles imprimem essa merda. O problema é minha liberdade, minha honra, não é isso ou não? Perfeito, 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 perfeito. Vai dar corte isso aí, viu? Com certeza. Saiu do coração, hein? Esse foi, esse foi... É verdade, cara. E você, e você no começo, você tava junto pra eleger Bolsonaro, né? Rapaz, eu respondi vários processos criminais, porra. Eu respondo o processo até hoje, eu perdi duas promoções, eu recebo cinco pau a menos por mês, bicho. É isso aí. Boa. Porque você ajudou a fazer campanha. Os caras me chamaram, me ligaram, sabe, um brother aqui, um contemporâneo de Bolsonaro, era pai de um brother, amigo de infância meu, se nós precisamos de candidato a deputado são de mais ninguém na Bahia. Bahia é 80% PT. Eu quero usar seu nome, a reputação que você tiver, as pessoas em volta de você, inclusive muitos petistas, que eram meus colegas de trabalho, pessoas que confiavam em mim e tal, votaram pra ajudar. Boa. É isso aí. O cara fazia uma promessa de fazer o que Bukele fez, né, isso que ele prometeu, desnazificar, né, dá um choque de legalidade. Bolsonaro fez política de lei e ordem ou fez política de benefício a vagabundo? Ele fez lei e ordem aqui? Ele prometeu lei e ordem ou ele permitiu total tolerância a vagabundo? O único ano que Bolsonaro fez superávit, que foi o que Milley fez em nove meses lá, foi o ano que ele deu calote. Ele fez moratório igual a Sarney, mudou a lei pra dizer que não ia pagar precatório, não é isso? É isso aí. Desonrou o contrato, desonrou a lei, desonrou o contrato, não é isso? É, o Lula, ele, você falou da reciprocidade, ele praticamente trocou o ministro da Justiça dele por um ministro do STF e fez a cruzada, tirou o Lewandowski. O Lula Bolsonaro não votou o Mendonça, que era ministro da Justiça lá também? Mendonça não foi de ministério da Justiça pro negócio? E Moro também não iria se não tivesse dado testa? É. Ou não? A regra é essa. Quem foi ministro da Justiça? O Xandão não foi ministro da Justiça primeiro também ou não? Foi. Inclusive tem muitas pessoas que dizem, não sei se é verdade, não estou dizendo que isso aconteceu, mas existe o boato de que inclusive ele foi ministro do Supremo, porque ele foi ministro da Justiça na época que alguém encontrou o celular roubado da primeira dama, que diziam que tinha nude dela, tem conversa dela, não sei se é verdade, com um amante chamando de corno e o cara diz, não rapaz, me indicaram o STF, senão essa porra pode vazar, não é isso ou não? Não tem uma conversa dessa ou não? Eu fiquei sabendo disso. Não sei se é verdade, não sei, eu só estou dizendo que tem um boate, existe esse boato ou não existe? E que encontraram o celular rapidinho. Renato, cadê o conteúdo desse, cadê o cara que roubou o celular? Todo mundo sumiu, não é isso ou não? Ninguém sabe, não acha nem o nome do cara, mas não acha notícia no Google, não é isso ou não? Às vezes está lá no aeroporto, pode ser que ele esteja nas imagens do aeroporto. Mas rapaz, Xandão é um cara, Xandão é um cara que tem coragem de fazer o que mandar, o que tiver que ser feito, tem. Com certeza. Rapaz, Alexandre de Moraes era um cara, rapaz, alguém algum dia vai dizer que um cara como ele é bunda mole? Não. Covarde? Não. Alguém vai dizer que Alexandre de Moraes é covarde algum dia? Não. Você acha que isso aí é o que o Maquiavel falava da virtu? Daquela história lá do cara ter culhão pra fazer o que ele tinha que fazer e... Mas ó, o Estado é uma coisa satânica. O Estado como a gente conhece hoje, o Estado Nacional, que é pós-mediaval, o Estado Medieval era contratual. Que não era Estado Nacional, não é isso? Sim. Roma, inclusive, não dizia que era Roma, era o Senado e o povo romano, eram pessoas que fizeram acordos que sistematicamente de vassalagem fizeram e chegavam até o soldado, não é isso ou não? SPQR, não é isso? Roma não dizia que era uma outra coisa, que não eram pessoas, é um grupo de pessoas e as pessoas associadas a elas, não é isso que era Roma? SPQR, não é isso? Nós somos o Senado e o Império e nossos vassalos, não é isso que ele dizia que era? A gente que tem uma fantasia que dizia que existe união, que existe Estado, que existe município, não é isso ou não? Isso aí que é de lascar, que você terceiriza a responsabilidade. Quem condenou o cara à morte? Quem é que vai matar ele? Quem foi que decidiu que vai ter que pagar X, se não morre, vai preso? Ah, não, foi a União, foi o Estado, não é isso? Foi um ente aí que não é impersonante, não é ninguém, não é isso ou não? É uma ficção, é uma ficção. Você assistiu Nefários? Não, ainda não. Rapaz, quando você puder, assista. Tem várias lições excelentes ali. Inclusive, tem um diálogo ali que ele falou, que ofereceu os potestados e os principados dos governos a Jesus. Aí o psiquiatra diz assim, mas ele não aceitou. Aí o cara falou assim, mas você não é o carpinteiro, não é? É, esse é um assunto interessante, eu já vi você falando isso, da questão do Estado é uma entidade satânica. É isso. Uma coisa que existe como princípio para monopolizar a violência contra pessoas inocentes, contra pessoas que não iniciaram violência contra ninguém. É cristão isso? Hein? Não. Não. Jesus diz o que do dinheiro estatal? Que nem toque nisso, né? Eu dei a César, o que é de César? Manda procurar na boca do peixe o dinheiro do imposto, né? Manda procurar na boca do peixe, né? E o que você vê aí nos próximos anos em relação a essas tensões entre Estados? Você acha que nós estamos aí num evento meio cataclísmico mundial? Não faço a mínima ideia. Mas se esses vagabundos, de fato, quiserem diminuir a humanidade, tem muito psicopata, muitas pessoas que têm traços de psicopata mesmo, que têm bilhões de dólares na mão. Inclusive, nós vivemos... Tem até um capítulo de Hayek, né? Porque os piores ganham as eleições. Devia ter um capítulo agora porque os piores são os CEOs de Big Tech, né? E os acionistas. Eu tinha mão. Se vocês quiserem atualizar o Hayek, eles são psicopatas, porra. O Elon Musk que tá na sua lista negra, não? Esse Elon Musk especificamente nisso, não. Porque ele não acredita, ele denuncia o colapso da fecundidade e diz que as pessoas iam ter políticas, as pessoas voltarem a ter filhos. Eu soube que ele tem 11 filhos. É isso. Esse cara ninguém pode dizer, né? Isso que tu tá falando a parte dele. Que não é pra vida, né? Que não é pra vida, né? Agora, você vê que o Elon Musk, ele só virou anti-woke quando o filho primogênito dele resolveu cortar o pau, não é isso? Verdade. Virou travesti? Não, é travesti, não. É trans, não é isso, magnata? Trans. Virou trans. Aí diz que ele ia tirar o nome do pai e tal, cortou o pau, não é isso? Sim. É isso. O cara teve que passar por um trauma, não é isso, pra, né? Não, rapaz, isso aí não, né? Ele saia bravo, não é isso ou não? O primogênito, bicho. O filme primogênito dele virou mulher, né? E ele fez cirurgia e tudo e tal, não é isso? É isso. O cara passou, ele não era desse jeito desde sempre. E ele não é um cara de extrema direita. Ele é só um cara que é contra coisas absurdas, não é isso ou não? É tipo o Monarque. O Monarque é um cara de extrema esquerda, não é isso? Só que tem coisas que até por mais, que porra é essa, não é isso ou não? Hein? É, e sentiu na pele muita coisa, né? É isso, na hora que ele toma porradinha, ele diz aí não, não é isso ou não? Aí dói, né? Pois é. Então, o Elon Musk não tá na sua lista nele. Não, disso que eu tô falando especificamente. A história dele vir pra Marte... Tem grandes caras, tem um monte de caras, tem um monte de caras. Ele é permitido, ele é um cara permitido, senão ele não tá na posição que tá, não é isso? Sim. Ele não tá recebendo dinheiro de governo pra, inclusive... Porra, ele é a comunicação do exército ucraniano. Se ele desligar a porra ali, acaba, em 48 horas, o governo ucraniano, não é isso? Não, não é? É uma comunicação toda, não tem rádio, é tudo no Starlink, não é isso? Existem vagabundos, existem psicopatas, existe uma galera dizendo que o problema do mundo é carbono agora, não é isso? Não é pobreza, não é esgoto, não é 90% dos municípios do Brasil não ter lixo direito, não ter aterro, não ter treinamento de línguas, nada. Isso não é problema nenhum ambiental, não é isso? O problema ambiental é o carbono, não é esgoto, não é o lixo, não é o plástico, não é nada disso, né? É o peito da vaca. É o peito da vaca. Qual a solução pra isso? Crédito, carbono. Matar as pessoas. Mas qual a solução de curto prazo é uma epidemia que mate a maioria das pessoas? Inclusive, eu conversei isso com o Glauber. Rapaz, você acha que eles não... Inclusive, eu falei isso, não deu duas semanas, morreu um cara de varíola que não morria não sei quantos mil anos, não é isso? É, eu vi isso aí. Da Rússia, né? Se tiverem pessoas que acreditam impiamente que a solução da humanidade é redução de carbono, é lógico que essas pessoas vão buscar a destruição das pessoas sem destruição material. O nome disso é pandemia. Varíola mata um terço. Varíola não precisa de foment, não. Você não precisa pegar aí nada pra pegar. O cara espirra a dois quilômetros e você pega. E aí, você falou... O quê? E eu vi um corte aí que depois saiu a notícia... É isso. Não, eu não tô dizendo que isso vai acontecer. Eu tô dizendo que se você pegar as premissas dos caras, qual seria... Isso não seria a conclusão? A solução pro cara ou não? Hein? Eu não tô dizendo que em 1933 o governo americano vai expropriar o Bitcoin. Eu tô dizendo que... Adotando as premissas deles. Qual seria a solução? Faz sentido, né? Qual seria a solução pros caras? Você tá dizendo que faz sentido. Essa seria a solução. O governo americano não ia resolver pra sempre, mas ia ter de riqueza pra mais 30 anos. Que foda-se. O político é o tempo de vida do cara, né? Isso ou não? E a galera explodiu lá aquelas pedras da Georgia. O pessoal já arrancou aquilo lá. Talvez ativou algum gatilho aí desse pessoal. É um processo gradual. Uma das metas era reduzir a população pra 500 milhões. O problema, bicho, é que os caras dizem, vamos reduzir, vamos estimular a ter mais filho. Vamos aumentar o afastamento de mulher, vamos botar mais creche. Quanto mais investir em creche, educação, estimular em mulher, mais você vai reduzir a fecundidade, bicho. O que vai aumentar a fecundidade é acabar com leis ginocêntricas, benefícios de mulher. A gente vê uma sociedade que as leis dão direitos iguais. Tem cota de mulher eleitoral? Não tem. A mulher é obrigada a servir exército? A mulher aposenta antes ou depois? Como é que a mulher aposenta antes, porra, se ela vive sete anos mais? A mulher aposenta cinco anos menos e vive sete anos mais. Que porra é essa? A mulher, as mulheres, vocês vão ver lá no INSS, é dez vezes mais mulher recebendo dinheiro pra benefício do que homem, porra. Como é que pode um negócio desse, hein? E o objetivo... Isso é igualdade? É isso que é igualdade? O objetivo disso é justamente acabar com... E o Bolsonaro ficou orgulhoso. Não, porque não deu 80% dos títulos de propriedades a mulheres, não é isso? Feministão mesmo, não é isso ou não? Ainda disse que ele... Como é que... Pode ter feminista cristão? Pode ter comunista cristão? Isso existe, bicho. Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Essas pessoas não são. Não servem a Jesus. Pode servir a Jesus e a Satanás ao mesmo tempo? Não, né? Qual é o anátema? Qual a consequência da nossa queda? Da queda do paraíso? Qual é o anátema? Pro homem é... Agora o suor do seu trabalho, você vai botar, não é isso? Você vai trabalhar, vagabundo, não é isso? E com a mulher é com dores terá... O seu desejo será para o seu marido, que a governará e as dores e o sangue, não é isso? A mulher não quer parir. A mulher não quer ser submissa. E a mulher quer tirar o pão da terra, não é isso? O cara não quer tirar o pão da terra, porque ele quer o pão de outra pessoa, não é isso? Vagabundo quer... O cara que quer o pão do outro é o ladrão. A definição de vagabundo e de ladrão é exatamente essa. Qualquer brasileiro sabe a definição de trabalhador e vagabundo. O vagabundo é o que quer o pão do outro, que o outro tirou o suor do outro, não é isso ou não? Essa é a exata definição do vagabundo, não é isso ou não? Hein? É satânico, porra. Isso é a questão da guerra do bem e do mal.